Chuchu, Chuchu, ô Chuchu, ei Chuchuzinho, Chuchuzinho, ô Chuchu, Chuchuzinho, ei Chuchu, ei Chuchu, ei Chuchu, ei Chuliana Vem de bocão na banana, Chuliana, vem de bocão na banana Com ciúmes da Chinaína, Chuliana, só reclama Chuliana, vem de bocão na banana Chupa a rina da quebrada, chupa ele, tobe-se na cama Chuliana, vem de medo que me mama Chuliana, vem de bocão na banana Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Tô com o sonho de... Eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer, muita fé, eu vou comer O setão, o setão, o setão, o setão, o setão Deixa a rapa os maloqueiros que tá com a pensar na mão Deixa a rapa os maloqueiros que tá com a pensar na mão Essas horas da madrugada tu vem falar essas coisas Essas horas da madrugada tu vem pensar nessa porra Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Eu quero pensar então pensa, mas chupa a minha rola Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Ei, Xuliana, vem de bocão na banana Xuliana, vem de bocão na mama Xuliana, vem de bocão na banana Vem de bocão na banana Vem de bocão na banana